Aí, hoje em dia, ó Nó, Joana, eu vi ela lá no... Eu vi ela lá no... Eu vi ela lá no boulevard uma vez Que eu precisei ir cedão Ida, ela trabalha no boulevard, sô Choque Vou atravessar onde? Tem que achar uma rampa, né? Mais de boa Aqui, ó Aqui direto Não, tem uma quiça Tá, ó Bom, antigamente ela era melhor, viu Agora eu vou Não, não sai não, sô Porque Essa capinha aqui Tampa tudo Ô, nove e meia já, será que o Lucas tá saindo? Não, eu não sei Mas, vai, vamos lá Ó, aqui tem lugar pra bicicleta Não, será que não rouba o banco, não? Não, sô Porque só o banco é 100 pontos, né? Não, não, é tudo de boa É rapidinho, nossa, está aqui Ah, mesmo assim Ah, mesmo assim eu vou tirar em tudo Eu não confio nada Fui no maleta, sô Deixei minha garrafinha na bicicleta Roubaram minha garrafinha 70 pontos que eu paguei na garrafinha Não Brincadeira Agora a gente mexe Bom, vou deixar aqui, ó, por trás Pô, meu pneu é muito grosso Ah, não É o negócio da marcha Trouxe, tá aqui, sô Pô, vou tirar o banco Vou tirar o banco Não, é o de gosto Eu vou deixar o banco aqui amarrado Ó, esqueci de desligar Ô, caramba Ô, cobrei Paguei 25 euros nesse trocinho Paradaço Foi Foi doido, viu? Só mole gata, tá tudo fedido É Mulher lá fede por caramba Queria, né, meu? Não falo, tá dentro Tá molhadão É Eu ia beber Eu ia beber hoje com o pessoal da bicicleta Caramba, velho Cadê a... Ah, é essa daqui Peraí Peraí, rapidão Que aqui é coisa boa De boa Fica calma aí, sô Cadê o banco? Cê tá aí Cê tá querendo apanhar, né? Cê tá querendo apanhar, né? Cê tá querendo apanhar, né? Cê tá pegando apanhar Não tem que apanhar Isso Calma aí Calma aí, tem que verificar aqui, né? Cê tá pegando apanhar 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 Tô todo sujo Ô, o Lucas tá lá embaixo? Vamos lá Estou sumado para aqui Aqui, estou todo sujo Não, vamos no andar ali de baixo Não, você me espera, sou Eu não sei andar aqui não E o cara estuda pra caramba, né? Passarinas Doido Vou aqui rapidão, você me espera Fim Ó Fim Fim Essas